Eita menino, estamos trabalhando nas alturas hoje, estamos fazendo aqui um a zero aqui na roceta do empresário Gadinho e Mero morando na casa dele, feita caloa ali ó, já tá finalizando aqui, botou uma calha ali né, o rapaz ele botou uma calha ali, nós estamos fazendo aqui um remendo, um retoque finais, aqui ó, nós já fizemos uma calha aqui, a metade, amanhã se Deus fizer nós termina, eu vou sair daqui assim, eu tô ficando é tonto, Pois tá bom aí, peita caloa aí ó, o maior pedreiro aqui de ser atalhado, só tem peita caloa mesmo, então aí trabalha ó, não liga não, se é cinco horas, cinco e meia não, enquanto estiver só na terra e no céu nós estamos trabalhando, enquanto estiver claro, e amanhã só vamos parar com o Ternanão Peter, é obrigado, tá certo? Pois tá bom aí ó, vou mandar um alô ali para Alessandro Oliveira, que é esse com o Daída, o mansinho, é, o mais namorador aqui do ator Jesus é o Daída, é, você vai mandar um alô para quem? Para Daída, sim, para Daída, o nome dele é Alessandro Oliveira, amanhã nós termina, a casa é grande, e a madeira tá deitando aqui ó, e eu tô com medo de cair da casa, aqui tá meio tonta aqui, oi, oi, tem, mas aí deixa eu desligar aqui o vídeo para sair no vídeo aqui, e aí e aí e aí e aí